Assista agora no APTV Receita de Família Estamos de volta e agora com Receita de Família e a gente recebe a EcoChef, Mônica Bull ela que já deu uma entrevista, falou pra gente sobre essa nova proposta aí de uma comida saudável e é claro que ela vai ensinar uma receita saudável aqui pra gente já que é o trabalho dela, né? Uma EcoChef tem tudo a ver, né Mônica? E não basta ser só saudável, tem que ser prática Prática, gostosa Exato, uma receita maravilhosa, super prática pra você fazer no final de semana Basta você ter aqui lâminas de palmito pupunha que você acha nos melhores mercados molho branco que você pode fazer do jeitinho que você faz em casa o molho pomodoro que o pulo do gato é fazer ele com um pouquinho de caldo de legumes que você mesma faz em casa você junta tudo, ferve com cenoura, com cebola faz aquele caldo de legumes e ajuda a dar essa consistência e a mussarela de búfala que não vai tirar o sabor delicado das lâminas do palmito que é um sabor mais levinho, mais delicado, né? Vamos lá? Vamos! Então, a primeira camada, a gente coloca o molho pomodoro porque ela vai conferir uma umidade à massa, né? Então, a primeira, a gente põe o pomodoro as lâminas de palmito após a lâmina, a gente bota um pouco de molho branco depois que ele vai ao forno, ele dá uma ressecada e isso confere uma umidade a essa massa fica muito saboroso agora a mussarela de búfala que você pode colocar ela em lâminas também ou você pode colocar ela assim raladinha mais um pouquinho de massa gente, olha, isso aqui não é aquela massa pesada de trigo, não isso aqui é a própria lâmina do palmito tem muita gente que até hoje vai lá no restaurante, Vânia achando que tá comendo uma lasanha comum mas na verdade ela tá comendo o próprio palmito é só você rechear com a mussarela e depois você colocar os molhos por cima e levar ao forno tá vendo como é que é simples? então a gente termina com um pouco de molho branco ele dá também um sabor muito especial depois vocês confiram lá no nosso site cerealgourmet.com.br a gente tem a receita, os temperos e o pulo do gato mas esse molho branco ele leva noz moscada que fica delicioso ele tá bem perfumado é, muito gostoso agora nossa lasanha já tá montada vamos colocar ela no forno e esse é o farnel de Darwin é assim que é servido no restaurante isso, isso porque a gente aproveitou o festival gastronômico pra contar um pouquinho da história gastronômica de Cabo Frio porque você sabe que o naturalista Charles Darwin em 1831 saiu da Inglaterra no seu navio Beagle e passou em 1832 por Fernando de Noronha, Salvador e depois ele veio pro Rio de Janeiro ó o orgulho ó, que maravilha onde ele teve que ficar hospedado em Botafogo e o seu navio voltar pra Bahia pra fazer umas medições e nós ganhamos com isso, né? porque ele foi por todo aquele litoral fluminense passou por Cabo Frio até Conceição de Macacu e foi em Cabo Frio que ele escreveu lá no seu diário onde ele teve uma ótima hospedagem e comeu uma comida como ele fala no diário suntuosa é o farnel de Darwin é o farnel de Darwin na verdade o farnel é a marmitinha e eu vou ter esse prazer, esse privilégio de experimentar o farnel de Darwin que é a lasanha né? de palmito pra punha posso experimentar então? pode chegou a hora gente de experimentar o farnel de Darwin muito bom maravilhoso delícia de receita eu quero agradecer a Mônica obrigada por ter vindo eu que agradeço deixa lá todos os telefones pra contato pra gente porque o pessoal que assistiu lá em Prudente Cereal Gourmet isso aí esperamos você lá porque eu quero estar lá também um beijo bom retorno pra você fique com Deus